Fala pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês aqui como cadastrar produtos em massa no Bling, tá? Esse cadastro de produtos em massa, ou seja, inserir vários produtos de uma única vez, ajuda aí na sua agilidade, né? Na sua operação de você poder subir de uma vez vários produtos pro Bling, tá? Sem precisar ficar cadastrando um a um no sistema, tá bom? Como é que a gente faz isso? Cadastro, produtos. Eu indico que o primeiro ponto que você faça aqui é incluir um produto manualmente. Por quê? Quando você incluir esse manualmente, a gente vai exportar ele pro Excel pra tomar ele como base para os demais, tá? Então, primeiramente, cadastra um. Incluir um cadastro manualmente, tá bom? Cadastra ele completinho, com todas as informações, tá legal? Então, vamos lá. Vamos clicar no produto, exportar dados para a planilha. Eu vou exportar como XLS, mas aí da sua preferência, tá? XLS ou CSV, ambos vão abrir no Excel pra você poder utilizar. Vamos baixar aqui, deixa ele salvar. Salvou, vamos abrir. Então, ele abrindo aqui, você vai ver que ele vai trazer aqui aquele produto já preenchido, tá? Como ele está lá no Bling. Pode vir aqui, ó, produto teste, né? 45, já tem a classificação dele, código de cadastrado já, ativo, preço dele de custo, código do fornecedor, tudo certinho, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ele eu vou tomar como base, tá? Então, geralmente, eu pinto de uma cor diferente. No caso aqui, eu vou pintar de amarelo, tá legal? Vou copiar ele. Colar aqui embaixo, tá? E eu posso apagar o ID. Porque o ID, o Bling vai preencher no momento que a gente subir o produto, tá? Então, vou deletar aqui. E vou renomear. Vou pro produto 46, tá? Pra vocês verem lá. Vamos colocar aqui o código SKU146 e o código do fornecedor também 146. Vamos mudar só isso e o preço pra vocês verem, tá? Eu vou cadastrar mais um. Então, vamos cadastrar aqui também o 47. Vamos mudar ele pra 47, tá? E aí, a gente muda aqui também pra 47. Legal? Vamos mudar o preço pra 76,90. Aí, eu escovo o primeiro, tá? Porque eu não vou subir ele de novo lá. Salvo a planilha. E aqui, o Bling, vou lá em Preferências. A gente vai aqui embaixo, do lado esquerdo, em Importação de Dados. Importar e atualizar produtos. No caso aqui, eu não vou atualizar. Eu vou cadastrar. Eu poderia só atualizar também os produtos, caso eu queira, tá? No caso aqui, eu vou cadastrar. E vou subir aqui a panela que eu acabei de cadastrar. Acabei de fazer a panela, né? Vou validar. Olha, ele já fez aqui o 46 e o 47. Tá legal? Se tivesse algum erro, ele colocaria aqui, ó. Vermelho, tá bom? Então, vamos cadastrar. Importar eles. Ó, Importação com Sucesso concluída. Vamos ver produtos. Você pode ver que os produtos estão aqui, ó. Ó, 46,75,90 e 47,76,90, tá? Se você entrar aqui, tá tudo certinho, ó. Produto, tipo de produto, os pesos, o EAN. A descrição que eu já tinha colocado, tá? Então, vai ser uma forma de você poder cadastrar vários produtos, né? De uma forma ágil no Bling. Já cadastrar eles corretamente. E depois você pode já selecionar eles e fazer as integrações com os Marketplace e mandar para os Marketplace ou para o site de vocês. Tá legal? Valeu, até a próxima.